Fala tio Chico, boa noite. Oi Cicinho. Aqui a gente tá falando é Cícero de Guanabir, Bahia. Opa! Na verdade, com esse preço da moto da Honda, a Yamaha tem uma carta na manga se ela quiser disputar, assim, nessa outra moto. Ela pode abaixar o preço da MT-03 e aí brigar essas duas. Não brigar não. Ou você acha que não? É sério, você acha mesmo, Vi? Eu vou te mostrar, eu vou te provar que isso é impossível. Quer ver por quê? Tem um MT-03, sou dono de imposto, MT-03, sou dono de imposto, eu vou pra balada, eu sou dono de imposto, MT-03, Sou dono de imposto, minha mãe paga o cartão, eu sou dono de imposto, minha mãe paga o cartão, eu sou dono de imposto. Ô Cicinho, eu vi que você é meio inocente, né? Não tem jeito não, Vi. A Yamaha pode botar até de graça a MT-03, entendeu? De graça até vai. De graça. Mas se botar o mesmo preço da CB-300F, vai ter um monte de trouxa comprando. Sabe o parquinho, as crianças tudo entrando? Aí tinha, não sei se é da minha época, aí tinha o Playcenter lá em São Paulo, aí tinha a conga. Aí a conga, que ficava, era tipo um gorila que ficava dentro de uma jaula. Aí as crianças, ia ver a conga, aí a conga ficava lá, era uma mulher que virava a gorila. E aí depois abria a jaula, não era um gorila, era alguém vestido de gorila, tá gente? Mas as crianças saiam tudo correndo. Eu tava no Playcenter uma vez, eu me traumatizei, eu fiquei traumatizado. A conga ficava na jaula, a mulher virava a conga, aí a conga abria a jaula, e as crianças saiam tudo desesperadas, no Playcenter em São Paulo. Bicho, isso nunca mais sai da minha mente. Então é a mesma coisa na MT-03, é a conga. A MT-03 é a conga do Playcenter. Bicho, se a Yamaha, o Piccolo Tchuchu, vender essa desgraça, vender não, der. Ou até vender por 20 mil reais, o mesmo preço da CB300F. Vai ter um monte de trouxa comprando, igual as crianças lá entrando no Playcenter pra ver a conga. A mulher virando conga. Só que quando abre a jaula, que é quando o bicho começar, o trouxa começar a andar de moto e ver que o posto é a segunda casa dele, e que o frentista é o melhor amigo dele, aí ele vai sair e corre. Ai, muito bom. Ai, meu Deus. Conga. Conga, conga, conga. Era monga, conga, sei lá, velho. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.